Gente, realmente, olha o tamanho dessa furada, passa aí Marcelo, mostra aí pro pessoal o tamanho dessa furada Quero nesse momento, primeiramente a gente agradece ao maior poder superior a Deus E agradecemos também a nossa equipe que está focada Esse vídeo aqui vai pra toda a nossa equipe que está focada na Bahia, em todo o Brasil Realmente estamos trabalhando pra isso E outra, você não sabe das coisas que estão vindo, a Belcorp realmente está focada em se tornar a número um do Brasil E realmente, olha o pessoal tá empolgado Realmente vamos trabalhar, vamos fazer acontecer Gente, eu quero vocês nessa furada com a gente Porque realmente, é vida difícil, né Anny? É verdade, é difícil É uma vida difícil Olha a dificuldade dessa vida Muita vida difícil E a gente trabalha, trabalha muito, é uma dificuldade A gente trabalha muito, olha isso aí Só falta você, vem pra gente E eu vou ser sincero, eu vou dizer uma coisa Nós hoje já fomos nas cataratas do Iguaçu Hoje nós realmente andamos, né Anny? Maravilhoso o passeio, foi inesquecível Realmente foi inesquecível Inenarrável tudo o que está acontecendo Vem pra gente É pra isso, é pra isso que a gente está chamando vocês É pra esse tipo de vida que a gente está chamando vocês Gente, eu vendia meia assim de tapete Nunca vivi isso Hoje aquele camelô que vendia meia dentro de ônibus Hoje está aqui vivendo isso Um jantar de gala E gente, é a primeira de muitas outras oportunidades Vem com a gente O meu nome é Aloysio Borges E ela Anny Borges E somos duas vezes mais Belcorp Uhul